Beleza, está gravando então, só recapitulando, agradecer a todo mundo, agradecer ao Gepal que me introduziu nessas discussões, vou repetir isso aqui na gravação. O meu objetivo aqui é introduzir um pouco o pensamento do Louis Althusser, que é um pensador importante e pouco conhecido no Brasil. Isso acho que é interessante para todo mundo, mas mais interessante porque, apesar dele não ter pensado isso, acho que o pensamento dele permite pensar coisas que ajudam a um projeto de muita gente, pensar coisas que ajudam a pensar, por exemplo, raça, a pensar gênero, a pensar política-estado, a pensar teoria da ciência, e daí acho que ajuda todo mundo que está fazendo um projeto, enfim. Acho que tem vários elementos que nos ajudam a entender, só que para isso eu vou fazer dois caminhos. Primeiro, acho que eu vou ter que contextualizar o pensamento dele no contexto específico que ele emerge, então, por que ele está fazendo aqueles debates, contra quem ele está debatendo, qual a conjuntura que ele está debatendo, enfim. Acho que é muito ruim a gente tentar expor os conceitos teóricos sem entender como que ele surge, no contexto que ele surge, contra quem, com quem que ele debate, por que. Enfim, acho que fica difícil entender se a gente não tem todo esse contexto. Então, acho que isso é fundamental. Só que, por outro lado, uma vez apresentados os conceitos dele dentro desse contexto específico, eu vou tentar mostrar como que ele pode ser expandido por outros pontos que nenhum autor pensou. Então, por exemplo, ele não escreveu especificamente sobre raça, o Luís Aducer, mas o pensamento dele abre pontos extremamente interessantes para pensar a teoria racial. Ele não pensou especificamente sobre gênero. Eu não vou falar muito aqui, que eu entendo muito mais de raça do que de gênero, mas eu vou... Abre também pontos super interessantes para pensar sobre. Enfim, teoria do Estado. Então, acho que são esses meus dois objetivos aqui. Tentar contextualizar o pensamento dele, ao mesmo tempo que, entre aspas, universalizar. Então, pegar algum conceito que é bem específico e mostrar como que ele pode ser usado pela gente para pensar nossas pesquisas, para pensar o que é a própria teoria social, para pensar nossos objetos, enfim. Então, uma rápida biografia dele... Ele nasce em 16 de outubro de 1918. Ao ser argilino. Mas ele vai fazer carreira na França. Então, ele estuda na França, na Escola Normal Superior, em Paris. Participa da Segunda Guerra Mundial. É preso em campo de concentração alemão. Em 1848, ele sai do campo de concentração. Ele vira professor de filosofia da Escola Normal Superior, na França. Ao mesmo tempo que entra o Partido Comunista Francês. Eu não vou focar aqui em detalhes da biografia dele. Porque ele fez isso muito melhor que eu. Tem uma autobiografia dele que chama O Futuro Dura Para Sempre. Acho que não tem português, mas em inglês vocês acham tranquilo na internet. Que daí... Bom, e para quem não conhece o autor, ele tem uma vida trágica, cheio de problemas mentais. E nos anos 80, ele matou a esposa dele no surto psicótico. E forcando ela. Então, essa autobiografia... E daí, enfim, depois que ele matou a esposa dele, ele foi... Acabou a vida dele, né? Ele ficou traumatizado, foi internado em várias clínicas. Meio que parou... Não parou de produzir, mas ele parou de publicar. Ele escreveu e guardava. A gente só foi ter contato com os escritos dele depois que ele morreu. E daí, essa autobiografia é meio que uma tentativa de explicar esses problemas mentais. É como se fosse uma autoanálise. Ele é muito próximo da psicanálise. Então, ele faz uma autobiografia contando em detalhes qual foi a relação com a mãe dele. Da onde surgiu os problemas dele. Qual a relação com os alunos. A sexualidade dele. Então, se você quer saber as fofocas. O ano que ele perdeu a virgindade. O ano que ele deu o primeiro beijo. Vai nessa autobiografia. Porque eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas... Porque eu acho que contextualizar não é necessariamente isso. Mas o ponto é... Acho que é importante falar esses pontos mais biográficos. Mas qualquer aqui não é só falar biografia. Mas, na verdade, é mostrar o contexto que ele está. E acho que para entender a obra dele... Tem que entender o contexto político essencial. Porque a obra dele é uma... Apesar de ser uma obra teórica. Eu vou tentar mostrar isso. Ela está respondendo a uma conjuntura política. Então, eu acho que o marco mais importante. Para a gente começar a entender. O que esse autor que faz carreira na França. Principalmente nos anos 60. Os principais livros dele são de 65. A que contexto ele está respondendo. E acho que o primeiro elemento essencial. Em 1956. Que é o que a gente chama de 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Onde quem vai ser o líder da União Soviética. Nikita Khrushchev. Denuncia o que ele chama de crimes de Stalin. Aí, esse congresso. Onde tem a denúncia dos crimes de Stalin. É fundamental para a gente pensar. O que é que o autor está... Por que ele está escrevendo. E como ele está escrevendo. Mas para a gente entender. A gente tem que entender um pouco antes. Como é que era a conjuntura. Digamos, cultural. Ideológica, intelectual. Um pouco antes de 1956. Ou seja, depois do fim da Segunda Guerra. Especificamente na França. Mas no mundo também. Porque era uma conjuntura. Não dá mais para a gente... Hoje em dia o mundo. Está tendendo um pouco para a direita. E é uma conjuntura tão surreal. Para quem não estudou a época. Ou não conhece a época. Porque o prestígio do comunismo. E dos partidos comunistas. Era uma coisa brutal. Porque tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética tinha vencido o nazifascismo. Então tinha... É isso. O prestígio dos partidos. O prestígio das ideias comunistas. Era algo imenso. Então... Alguns fatos para tentar ilustrar isso. O Alexandre Kojev. Que era um filósofo russo. Que fez carreira na França. Ele fez umas aulas sobre Hegel. Que toda a auto-intelectualidade francesa frequentou. Então... Levi-Strauss, Sartre, Lacan. Todo mundo viu as aulas dele. E Kojev, por exemplo, falava nos anos 40. Que Stalin era a encarnação do espírito hegeliano. Destinado a unificar a humanidade. Esse era o nível de como a galera... Do prestígio que tinha. Inclusive Stalin. Inclusive a União Soviética. Hannah Arendt. Quando é nenhuma fã da União Soviética. Elogiava nos anos 40. A política de nacionalidades da União Soviética. Era um mundo que era muito difícil. de você ser um intelectual de direita. Conservador. Porque... Qualquer... Enfrentamento mais frontal. A União Soviética. Ao comunismo. Seria logo taxado de fascista ou nazista. Porque, enfim. Como eu disse. Era um contexto que tinha acabado. De acabar a Segunda Guerra Mundial. E na percepção das pessoas. Quem tinha vencido a Segunda Guerra. Era a União Soviética. Ao longo do tempo. Isso vai mudando. Tem estudos que mostram isso. O Jean Salen. É interessante. Então... Logo nos anos 40. A esmagadora maioria das pessoas. Atribuía a União Soviética. A vitória da Segunda Guerra. Depois. Isso vai mostrando. Vai diminuindo. Muito o filme do Rambo. A gente vai começando a achar. Que foi os Estados Unidos. Que venceu a Segunda Guerra. Mas... Não era a imagem até então. O Partido Comunista Francês. Ele tinha 30 mil membros. Em 1943. E ele passa para 1 milhão de membros. Em 1946. Então... Esse é o prestígio. Assim. Das ideias comunistas. E isso é importante para entender. O que é que os autosféres escrevem. E o que a gente tinha? É óbvio que era... Uma visão pouco crítica do que foi a União Soviética. Então... Idolatrava Stalin como pai dos povos. O grande emancipador. Daí uma visão que não criticava de fato os erros da União Soviética. Inclusive os crimes. Que aconteceram lá. Era uma visão muito pouco crítica do que aconteceu ali. Mas o que acontece? A partir de 1956. Então é o que a gente chama de 20º Congresso. Que eu acabei de falar. Que é fundamental para pensar o avocer. Que Nikita Khrushchev vai denunciar esses crimes de Stalin. E daí tem uma virada. Que não é muito bem uma virada. Então... Até 1956. Todo mundo pensava que Stalin era um indivíduo responsável por salvar a humanidade do nazismo. Esse grande pai dos povos. A partir de 1956. Stalin vira o indivíduo responsável por todos os crimes da União Soviética. Ele era sádico. Ele era extremamente burro. Acusava ele de fazer estratégias de guerra no mapa-mundo. Coisas... Pintava ele como uma pessoa bruta. Enfim. E uma lição que o Marx ensinou para a gente nos 8 primários. É que quando você tenta explicar um fenômeno histórico a partir do indivíduo. Por mais que você queira culpar o indivíduo. Como fez Khrushchev. Você está elogiando ele. Porque você está falando que todo fenômeno social por trás. É responsabilidade do único indivíduo. Que poderoso esse indivíduo. Enfim. O ponto é. A partir de 1956. Não tem uma virada. Mas tem uma virada de juiz de valor. Mas não de interpretação. Então. Primeiro tinha uma grande euforia sobre o comunismo. Uma valorização de Stalin. E depois passa a ter um certo pânico do comunismo. E uma demonização de Stalin. E o que falta aí? Uma análise. O que aconteceu? Por que aconteceu aqueles crimes? Por que aconteceu aqueles problemas? Por que aconteceu aqueles erros? Como é que era a estrutura política da União Soviética? Como é que era a estrutura política do Partido Comunista? Como é que era a economia? Enfim. Todos se diziam marxistas. Mas é muito estranho que ninguém usava os conceitos marxistas para pensar a União Soviética. Era só o culpa do Stalin. Do indivíduo. Enfim. Isso irrita muito o outro ser. E tem mais. Porque isso tem efeitos teóricos também. Eu vou fazer uma caricatura. Por causa do tempo. Mas é mais ou menos assim. O que que a... O Khrushchev. Quem vai dominar a União Soviética em Partido 56 vai falar. Tinha Stalin. Esse digito muito mal. Muito sádico. E ele tinha um culto à personalidade. E desrespeitava o direito do homem. Desrespeitava a humanidade e o humanismo. Desrespeitava a legalidade socialista. Esse que é o direito. O discurso oficial, mais ou menos. Ah, um parênteses. Isso tem um motivo óbvio, né? Porque essa denúncia de Stalin é feita por Khrushchev. Numa disputa de poder dentro da União Soviética. Então, ele estava disputando para tomar posse do partido, né? Então, não faz sentido ele fazer uma análise mais detalhada. Que vai, por exemplo, explicar os erros do partido. Não faz sentido ele fazer uma análise detalhada de explicar os erros da União Soviética. Porque ele quer virar o líder da União Soviética. Então, a análise que ele faz tem que ser exclusivamente batendo no Stalin. Porque justamente ele quer tomar o lugar do Stalin. E quer deslocar os militantes mais próximos do Stalin. Para poder tomar poder nessa luta dentro do partido, né? Então, ele estava amarrado. Porque ele... Se ele fizesse uma análise mais profunda do que foi a União Soviética, eles tinham que explicar o porquê, por exemplo, que todas as pessoas ocuparam os mais altos cargos da burocracia soviética nas últimas décadas, sabe? Ele estava meio que bloqueado pela constituição política de fazer uma análise mais profunda. E isso que irritava o Althusser. Bom, e como eu falei, isso tem um efeito teórico, né? Porque o discurso era mais ou menos assim. Stalin, esse indivíduo muito mal, desrespeitou os direitos do homem soviético, e a liberdade e a legalidade socialista. Isso tinha um efeito teórico direto, que é o seguinte. Nos partidos comunistas, mais alinhados à União Soviética, começou a pipocar estudos sobre o jovem Marx. O Marx da Sagrada Família, o Marx dos manuscritos econômicos filosóficos. Por quê? Porque esse jovem Marx é quem valorizava o humanismo, a ideia de ser contra a alienação, contra a emancipação humana. Então, vocês percebem que Althusser identificava que tem uma certa continuidade entre o discurso de Khrushchev, de pensar a União Soviética a partir da figura de Stalin, e uma valorização das obras do jovem Marx. Porque nesse meio tempo tem, Stalin respeitou a humanidade e os direitos do homem, então temos que voltar a valorizar o homem, estudar o homem, e quem melhor fez isso foi o jovem Marx, então vamos estudar mais o jovem Marx. Enfim, tem que ter todo esse movimento, que começa na política e termina na teoria. E Althusser é extremamente contra essa visão da União Soviética. Ele era muito crítico ao stalinismo. Então, quem quer saber mais, ele tem toda uma escola em volta dele. Então, leia o livro Resposta de John Lewis dele. Lá ele fala explicitamente o que ele pensa dos problemas do stalinismo. Tem um pesquisador economista muito próximo a ele, que é o Charles Betelain, escreve Lutas de Classe na União Soviética. Um aluno dele, Dominique Lecour, escreve Lisenko, História Real de uma Ciência Proletária. É uma crítica muito interessante a uma tendência stalinista de dividir, isso é importante falar, porque a gente está nas sociais, dividir ciência burguesa e ciência proletária. Isso foi um equívoco feito na União Soviética, que tem efeitos devastadores. Então, porque Lisenko, que propagou esse discurso, era um agrônomo. E ele falava, gente, genética é uma ciência burguesa. Porque olha os nazistas lá, como pensam a genética. A verdadeira ciência proletária é fazer crescer as plantas sem genética. As plantas, elas crescem pelo ambiente. É o que ensina o marxismo e o stalinismo. E isso atrasou a pesquisa de genética da União Soviética em décadas. Enfim, estou contando as anedotas para falar que a escola tusseriana foi crítica ao stalinismo. O problema dela era uma crítica mal feita, uma crítica antissociológica, a gente pode dizer hoje, que focava tudo no indivíduo e acabava valorizando o jovem Marx. E ao ser muito incomodado com isso, vai focar a teoria dele nisso. Porque ele tinha pouco espaço para debater isso politicamente. Ele não tinha muita penetração política no partido, etc. Então ele vai debater isso via teoria. Então, ele vai tentar bater nessas críticas mal feitas à União Soviética, batendo na ideia de valorizar o jovem Marx. Isso acho que é fundamental. E acho que é interessante pensar, porque os autores, geralmente quando eles escrevem, os bons autores e mais ligados à política, eles fazem isso. Eles intervêm teoricamente, mas pensando nos efeitos políticos dessa intervenção teórica. E ele faz exatamente isso. Ele tenta bater nesse jovem Marx, mas o que está por trás disso é bater numa interpretação que ele considera equivocada à União Soviética. Então, ele inclusive é muito ligado em pensar os efeitos teóricos, os efeitos políticos de uma produção teórica. Ele sempre pensa nisso. Tem, inclusive, uma escola de teoria literária que sai do autosser, o principal exponente é o Pierre Machéret, e um dos critérios para eles pensarem em uma obra literária é justamente os efeitos que ela faz. Não só a obra em si, mas que fenômenos políticos que essa obra desenvolve, que efeitos teóricos, enfim. Pensando tudo nesses efeitos, ele faz uma intervenção teórica, batendo na ideia de jovem Marx, para poder bater numa interpretação da União Soviética que ele considera equivocada. Acho que é assim que você entende dois principais livros dele, que é o Por Marx e o Ler o Capital. São livros extremamente teóricos, numa linguagem extremamente teórica, mas o que está por trás disso é uma intenção política. Eu acho que é fundamental pensar isso. E, óbvio, não é porque você tem uma intenção política que você não é rigoroso na teoria, mas... Enfim, eu acho que isso é fundamental para entender a obra dele. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai falar assim, gente, estudar o jovem Marx é uma grande besteira. Porque na obra do Marx tem o que eu chamo de ruptura epistemológica. Tem o jovem Marx, influenciado por Hegel, pela filosofia alemã, por Feuerbach, e tem o Marx Maduro, que é o Marx que fundou o materialismo histórico dialético. Entre esses dois Marx, não tem uma continuidade. Tem uma ruptura, tem uma descontinuidade. É isso que ele vai defender. Óbvio, né? Porque daí ele está falando, gente, para de olhar o jovem Marx querendo bater na interpretação da União Soviética. Sempre bom lembrar disso. E o que eu falei, então? Ele divide o jovem Marx e o Marx Maduro a partir do conceito de ruptura epistemológica. E aí eu começo a segunda contextualização. Porque eu contextualizei o Atzer no contexto político. Agora a gente tem que contextualizar ele no contexto teórico. Ele pega esse conceito de ruptura epistemológica para dividir o jovem Marx do velho Marx da epistemologia e da teoria da ciência francesa. É uma interessantíssima a teoria da ciência. Começa com Gaston Bachelard, o filósofo da física, da química. Passa por Canguilhant, que é filósofo da medicina, filósofo da biologia, filósofo da vida. E chega a Foucault, por exemplo. Inclusive, a mesma cadeira foi ocupada por Bachelard, Canguilhant e Foucault. E o Atzer bebe muito nessa epistemologia porque é essa epistemologia que funda o conceito de ruptura epistemológica. Qual que era a ideia do Bachelard quando ele faz isso? Ele está tentando pensar como que uma ciência surge. E ele vai falar que uma ciência surge contra um conjunto de erros passados, contra o que ele chama de uma ideologia pré-científica que está por trás. porque ele vai falar o seguinte, antes de surgir uma ciência, a gente tem explicações de mundo, etc. Mas essas explicações de mundo, elas não estão, elas não são neutras. Elas têm o papel de bloquear o desenvolvimento da ciência. E ele chama isso de obstáculo epistemológico. Então ele vai falar, por exemplo, a física aristotélica, ela não só ocupa o lugar da física de Galileu, por exemplo, ela impede a física de Galileu de florescer. Porque uma ideologia pré-científica coloca você em curtos circuitos, em becos sem saída. Ela te faz perguntar as perguntas erradas. Isso para a sua saída é muito importante. As questões que estão por trás da sua pesquisa, as questões que organizam a sua teoria. Então toda a teoria é organizada porque ele chama de problemática, por um conjunto de questões. E essa ideologia pré-científica, ela te coloca questões erradas. Então você nunca consegue partir de uma ideologia pré-científica e chegar num numa ciência. Acho que é basicamente isso. Você tem que ter uma ruptura ali. Você não consegue por dentro de uma ideologia pré-científica chegar numa formulação científica. Acho que isso que o Bachelard, essa tradição epistemológica, bate muito. É uma tradição que deve muito da psicanálise. Então eles pensam em... O termo bloqueio não está aí por coincidência, como se tivesse bloqueios que te impedem de pensar o verdadeiro problema. Eu penso um pouco assim, sabe quando você quer pensar o nome de alguém e você não consegue? Porque vem outros nomes na frente? Tipo, eu quero pensar o nome Larissa e ficar vindo Clarissa, Marissa, e eu não consigo pensar o nome qualquer. É um pouco isso que ele está falando. Então, essa ideologia pré-científica é como se fosse Clarissa, Marissa, é algo que fica aparecendo e impede de você pensar os reais problemas. Eu acho que é isso um pouco. E o outro ser vai beber dessa tradição para fazer a crítica ao jovem Marx, para bater na visão da União Soviética que ele tem. Acho que isso que... Essa que está a ligação. E daí ele vai falar a mesma coisa. Então, no Marx tem uma ruptura epistemológica. O Marx, até 1845, até a ideologia alemã, ele estava muito envolvido pela filosofia de Hegel, pela filosofia de Feuerbach, e isso bloqueava ele de entender a sociedade, de entender os modos de produção. Isso era uma ideologia pré-científica. e o Marx tem que romper com esse passado a partir de 1845. Por isso que não faz tanto sentido essa valorização excessiva do jovem Marx. Bom, ele vai demonstrar isso de diversas maneiras, mas o livro Por Marx, de 1965, esse é o grande ponto desse livro, e o livro Ler o Capital, também de 1965. Acho que esses são os grandes argumentos desse livro. E ele tenta demonstrar que tem essa ruptura na obra do Marx em diversos artigos diferentes, abordando aspectos diferentes. Eu vou citar só aqui o artigo mais famoso, que chama Contradição e Sobredeterminação. É um dos artigos mais famosos do Outzer, influenciou muita gente, influenciou, por exemplo, estudos culturais na Inglaterra, Stuart Hall fala que é o melhor escrito do Outzer. E nesse escrito, Outzer, ele vai continuar nessa linha. Ele quer mostrar que tem uma ruptura entre Marx jovem e Marx maduro, entre o Marx mais hegeliano e o Marx do materialismo histórico. E ele faz isso num ponto central. Ele vai falar o seguinte, gente, a dialética de Hegel é diferente da dialética de Marx. Você não consegue entender a obra de Marx a partir da dialética de Hegel. Não é a mesma dialética. Então, isso eu acho importante, inclusive, porque isso é muito simplificado. Então, o que a gente vê nos cursos mais introdutórios ou o que a gente vê no Seixo Comum é Marx pegou Hegel e inverteu. Então, Hegel falava da ideia, Marx falava da economia, então é só inverter de cabeça para baixo Hegel e chegou em Marx. O que você vai falar é que isso é uma grande besteira. Inclusive, tem muita gente, se você reparar nessas lives marxistas de professores que colocam atrás o quadro de Hegel de cabeça para baixo. A foto de Hegel vira ao contrário para dar a entender que eles são marxistas. Eu acho isso uma besteira incrível e eu vou tentar falar porquê. Qual que é o ponto? O ponto da auto-servo. A dialética hegeliana funciona da seguinte maneira. Para o Hegel, a gente tem, imagina como se fosse um círculo e dentro desse círculo tem um núcleo e o núcleo determina todos os pontos do círculo. Então, para o Hegel, uma sociedade tem como se fosse uma essência, uma contradição mais importante que determina todo o resto. Então, por exemplo, a cultura, a política, a teoria, a economia, tudo vai ser determinado por uma única essência, como se fosse um centro que radia para as pontas e determina tudo. assim que a auto-ser lê Hegel. Se você pensa numa essência que determina tudo, então, desde sempre, dentro dessa essência tem todo o destino da humanidade, né? Então, porque é a única essência que determina tudo, então, tudo está lá em germe e vai desabrochando no movimento dialético interno, enfim, que vai explicando a história. É assim que a auto-ser lê Hegel. E daí, a auto-ser vai falar, você falar que esse centro central que determina tudo, essa essência, essa contradição que determina tudo, pouco importa se você fala que isso é ideia ou se você fala que isso é economia, como os marxistas mais dogmáticos vão falar que economia determina tudo diretamente. A auto-ser vai falar, quando você fala isso, você está operando exatamente igual o Hegel, só está fazendo uma modificação leve. Está falando que tem uma essência que determina o resto, mas, para o Hegel, a ideia é para você economia. Você não saiu da gelética hegeliana. a auto-ser vai falar, a dialética marxista é bem diferente disso. A dialética marxista opera com várias contradições que não se reduzem umas às outras, cada uma com sua dinâmica própria. Elas determinam umas às outras, estão todas num todo, mas elas não se reduzem a uma essência, é um centro. Então, elas são, enfim, cada uma são heterogêneas. Então, a auto-ser pensa em várias contradições que não se reduzem em uma coisa só. Isso vai ficando mais claro, eu vou dar vários exemplos, eu sei que está meio abstrato aqui. E, ao ser para fazer isso, ele bebe da psicanálise. Ele bebe de Freud, diretamente. Quando Freud escreve A Interpretação dos Sonhos em 1900, na verdade, não é nem 1900, é parênteses de fofoca aqui, escreve, Freud escreve em 1899, mas ele pede para publicar em 1900 porque ele quer que inaugure esse novo século, com a psicanálise. Enfim, em 1900, Freud publica A Interpretação dos Sonhos e, nesse livro, ele cria o conceito de sobredeterminação. Porque, o que ele quer dizer com isso? Gente, os nossos sonhos não têm uma única causa. Os nossos sonhos são uma condensação, esse é um termo que ele usa, que o professor pega também, de diversas causas, cada uma com sua dinâmica própria. Então, quando eu sonho com alguma coisa, essa alguma coisa geralmente junta vários significados. uma agonia que eu estou no dia, alguma coisa que eu vi no meu dia, um desejo inconsciente, enfim, várias causas, cada uma com sua dinâmica própria se juntam no mesmo sonho. Altser pega muito dessa ideia. Ele vai falar que a dialética marxista é isso. A dialética marxista é diversas contradições que, apesar de formar um todo, não podem se reduzir ao mesmo centro. Para deixar mais claro, Altser, nesse texto, ele cita o exemplo da Revolução Russa. Para a gente pensar na Revolução Russa, você não pode partir do pressuposto de uma dialética que ele chamaria de hegeliana. Ou seja, você não pode imaginar que o centro da economia só determinou a Revolução. Porque, se você olhar para a Rússia, em 1917, era um país semifeudal, estava longe de ser uma potência econômica. Daí, Altser vai pegar a leitura de Lênin e vai falar que a Revolução Russa não dá para pensar em uma única essência, em uma única contradição, em uma única causa. A Revolução Russa é uma condensação de diversas contradições. Então, a Primeira Guerra Mundial é fundamental para pensar como aconteceu a Revolução Russa, o próprio Estado czarista, o fato de ter um proletariado muito desenvolvido, um campesinado muito explorado, enfim, diversas contradições que se condensam para gerar a Revolução Russa e não só uma contratação central, um motor central, uma economia que determina tudo. Beleza. Esse é o Altser no seu contexto. Por que isso é fundamental? Porque ajuda a gente a pensar, por exemplo, raça e gênero numa perspectiva marxista. Eu acho que tem muitas perguntas erradas sobre raça e gênero. E tem muito marxista que faz uma leitura muito ruim disso por causa disso, porque eles querem falar, gente, classe é o fundamental e classe determina raça e gênero. Então é importante a gente resolver as contradições de classe porque gênero e raça é como se fossem só fenômenos da classe. Classe que é o concreto, que é o fundamental. E o Altser uma leitura altseriana você é completamente contra isso. Porque isso é você pegar uma contradição única, por exemplo, a classe, e querer explicar todo o resto. Ele vai falar que existe um todo, mas as contradições têm uma lógica própria. não adianta você querer reduzir raça e a classe é uma determinada de raça, apesar de vocês estarem juntos. Mas você não pode reduzir, você não pode querer ter uma essência que determina o resto. Sobre isso eu vou começar a falar. Esse livro aqui do Assad Hader, Armadilho da Identidade, Assad Hader é altseriano e ele pensa a raça a partir da ideia de altser. A gente tem uma entrevista com ele no canal do Gepal, a gente fala explicitamente da relação da filosofia altseriana com questão racial, com luta de classe nos Estados Unidos, então se alguém quiser ver está no canal do Gepal. E é isso então, acho que a primeira metade do que eu queria falar é um pouco isso. Como essa crítica de altser, a dialética hegeliana é fundamental para a gente pensar essas coisas atuais, por exemplo, raça, por exemplo, gênero. Outra coisa que é útil para a gente pensar, por exemplo, pensar o fascismo hoje em dia. Porque tem uma corrente teórica que eu acho interessante e que eu acho boa e que eu respeito, que pensa o fascismo como algo que está sempre presente no capitalismo, como se fosse um germe que está dentro do capitalismo e que sempre pode desabrochar. Então, o Adorno vai pensar um pouco assim, Deleuze e Gattari, na França, vou pensar assim, se você leu antiédipo bioplatôs deles. Mas qual que é o ponto? E eu não estou falando que os autores fazem isso, mas se você reduz o fascismo a algo que está sempre, que é sempre possível no capitalismo, um germe e que não deixa de ser verdade, mas a explicação explica muito ao mesmo tempo que explica pouco. Porque como, se o fascismo está sempre presente dentro do capitalismo, e eu acho que está, mas como que surgiu de explicar que o fascismo surgiu na Alemanha em 1933 e não, sei lá, na Argentina dos anos 90? Porque o fascismo surgiu na Itália de 1922 e não na Rússia dos anos 50. Enfim, entende que pensar que o fascismo é uma essência no capitalismo é interessante e acho que é útil, ao mesmo tempo que é pouco. Por isso que eu acho que pensar o que dá origem ao fascismo, você tem que pensar, por exemplo, o contexto específico, as diversas contradições que deram origem ao fascismo. Então, se você pensar na Alemanha, tem que pensar que é um país atrasado que chegou tarde no capital monopolista, tem que pensar que é uma classe trabalhadora que teve uma imensa derrota, tem que pensar do impacto da Segunda Guerra e da derrota da Segunda Guerra, enfim, tem que pensar diversas contradições para pensar como se dá o fascismo que se condensam no fenômeno só. Não adianta você querer reduzir o fascismo a uma essência. E acho que essa grande crítica do alto-ser, nessa primeira parte que eu vou destacar, a querer reduzir coisas a uma essência única. acho que esse que é o ponto dele aqui. Mas agora a gente tem um problema que o profissional tem que falar. Quando o alto-ser faz essa crítica a Hegel, ele não está exatamente certo, porque tem leituras contemporâneas de Hegel que dizem que Hegel não é essa pessoa que reduz tudo a uma contradição única, a uma essência única que determina toda a história. O Vladimir Safat, nesse livro aqui, chama Dar corpo é impossível, sentido da dialética a partir de Teodor Adorno. Nesse livro, ele discute a relação entre a dialética de Hegel e a dialética de Adorno, a dialética negativa de Adorno, que ele fala. E ele me convenceu, por exemplo, que Hegel não é essa pessoa que o alto-ser fala que ele é. Mas de onde saiu essa ideia de alto-ser? Da leitura francesa de Hegel na época. Eu falei no começo da apresentação do Alexandre Kojev, que era um filósofo russo que fez palestras sobre a fenomenologia do espírito de Hegel na França, que toda a intelectualidade francesa frequentou. Lacan, Levis, Trô, Sartre, e qual que é o ponto? Kojev, sim, lia Hegel a partir dessa chave que tem uma única essência que determina todo o resto, enfim, uma contradição única que determina o resto. E daí, essa leitura se difundiu pela França. Então, quem é o outro ser que está criticando não é Hegel, é a leitura de Hegel na França. Eu só falei isso para ser justo a Hegel, mas você consegue ler tranquilamente o texto do alto-ser, mas sempre que você lê Hegel, risca Hegel, escreve em cima a leitura de Hegel da época, a leitura de Hegel da França, e está tudo certo. Mas acho que é importante fazer acho que essa reparação para ser justo na crítica. E agora eu vou fazer um parênteses porque essa ideia que o alto-ser usa de falar que tem uma ruptura em Marx, tem o Marx mais ligado à ideologia e o Marx científico, ele faz para ler a psicanálise. Ele tem textos sobre a psicanálise, vários textos sobre a psicanálise. Eu estou estudando esses textos há um tempo e eu acho isso muito interessante porque enfim, dá vários elementos para a gente, eu acho. Nos permite pensar o que é a psicanálise, acho que a gente vive com uma conjuntura que trata a psicanálise com a pseudociência e eu acho que é uma leitura extremamente errada e nos ajuda a pensar o que são as ciências sociais também. Eu acho que é interessante. Então eu vou falar rapidamente, como uma espécie de parênteses de como o ser e a epistemologia francesa lia a psicanálise. Primeiro, mais uma vez eu vou colocar numa conjuntura que pode parecer estranha, mas para a França dos anos 60, para toda essa grande epistemologia, quem era a pseudociência era principalmente as vertentes behavioristas da psicologia. Eles chamavam isso de técnica de manipulação que não tem nada a ver com ciência. Isso é uma técnica para destrar um cara que treina cachorro não é tratado como cientista e eles iam falar que um psicólogo behaviorista também não é. É isso que eles defendiam. Não é o que eu estou só reproduzindo, gente. E por que isso é fundamental? Porque eu acho que toca num ponto que pega o nosso discurso às vezes na sociologia e nas ciências sociais. Porque como que essas vertentes da psicologia se defendiam como ciência? Por exemplo, behaviorismo, outras teorias que não sejam psicanálise. Eles falavam gente, a gente é ciência porque a gente tem método. E a gente ouve muito isso falar. Eu acho um ponto importante a gente pensar que método não define ciência. Não é bem falado a gente falar que a gente faz ciência porque a gente tem método. Eu posso ter um método para a BNH vento fechar, posso ter um método para carregar no celular. Ciência é algo muito mais complexo. Envolve método, mas envolve um objeto e uma relação específica com o objeto para extrair um conhecimento desse objeto. Então, a psicanálise tem isso. E de acordo com essa vertente, essas outras vertentes psicológicas não têm. Elas têm só um... Eu vou citar aqui o George Canguilhant, filósofo da medicina, filósofo da biologia. Eis como ele chama a psicologia da época. Ele chama a psicologia, estou citando diretamente aqui, abre aspas, filosofia sem rigor, ética sem exigência e medicina sem controle. Assim que eles caracterizavam as vertentes psicológicas mais ligadas ao behaviorismo e etc. Então, em que eles vão falar? A psicanálise tem tudo isso. A psicanálise tem um objeto, que é o inconsciente. Tem o método, é importante, não é tudo, mas é importante. E tem um jeito, uma relação específica com o objeto para produzir o conhecimento, que é a clínica psicanalítica. Então, a psicanálise funciona a partir de uma relação entre a teoria e a clínica. Você está o tempo todo testando e falseando suas teorias a partir dos resultados da clínica, né, gente? Então, inclusive tem aquela grande besteira que fala que a psicanálise não é ciência porque ela não é falseável. Como assim não é falseável? É só você ler o Freud e ver que a vida inteira ele foi mudando nos conceitos dele para se adaptar à clínica. Então, óbvio que é falseável. É falseável nessa relação específica com os sintomas e com as curas. Então, por exemplo, o exemplo interessante para pensar. Quando o Freud cria, cria não, quando ele desenvolve o conceito de pulsão de morte, ele desenvolve por pressão da clínica. Ele tinha muita reticência a esse conceito. Por quê? Porque ele tinha uma briga com o Jung que o Jung falava que Freud tentava entender os fenômenos apenas a partir da pulsão erótica. E Jung falava que tinha várias fontes e várias pulsões e Freud era muito reticente contra isso. E daí, para o Freud admitir que tem outra pulsão que não seja a pulsão erótica, que tem a pulsão de morte, teve uma certa resistência porque, óbvio que ele não está cedendo à teoria do Jung, mas nesse ponto específico ele meio que cede, sabe? Então, ele tinha muita resistência. Então, ele é forçado a pensar o princípio de morte. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial tinha vários casos críticos com ele de gente que teve traumas na guerra e ficava revivendo esses traumas na guerra. E daí, como que você entende que o próprio inconsciente da pessoa fica forçando ela a reviver os traumas? Como que você explica isso só com o princípio da pulsão erótica? Você precisa pensar uma certa pulsão de morte, uma tendência do indivíduo à morte, procurar a morte ou pelo menos a ser diferente à morte? Enfim, isso é só um exemplo para mostrar como a psicanálise está o tempo inteiro tendo que se testar essa teoria, falsear essa teoria. E isso acho que é muito mais ciência que muita outra coisa. Então, eu fiz esse parênteses para focar nesse ponto que eu acho importante, porque tem muita pseudociência que só serve para a dominação, que tenta se justificar como ciência pelo discurso que eu tenho método. E eu tenho método e não fala nada. Tem que ter muito mais coisa que o método, apesar do método ser essencial. Eu acho que eu fiz esse parênteses para pensar ciências sociais, enfim, pensar muitas coisas. Agora, gente, eu vou falar a última parte. É duas metades, né? Eu vou para a segunda metade para encerrar. Que é para pensar a teoria da ideologia. Então, como que a gente pode pensar a ideologia a partir de outro certo, que é fundamental e ecoa em vários autores. E continuando a partir dessa teoria da ideologia para pensar raça e gênero. Acho que essa é a minha última ideia aqui. Então, Ah, tá. Depois, se alguém tiver interesse nos comentários, tem uma relação interessante de Lacan com o Altser, da teoria lacaniana com a teoria altseriana e da pessoa Lacan com a pessoa Altser. Acho que eu não vou falar agora. Se alguém quiser, depois eu falo melhor. Mas vamos para a teoria da ideologia, que eu acho que está melhor expressa no famoso texto dele que chama Ideologia Paísa Ideológica de Estado. Geralmente, quando a gente lê Altser, a gente lê a partir desse texto, né? Ele é um texto interessante porque ele surge em 69, uma conjuntura tão específica, né? Ou seja, um ano depois de maio de 68. Aquela imensa rebelião estudantil que veio junto com a maior greve geral da história da França até então. Uma grande efervescência cultural, de experimentos culturais, uma grande efervescência de movimentos de extrema esquerda, então, trotskismo, maoísmo. E é um movimento que é muito interessante, mas acaba não conseguindo, acaba perdendo. De Golo ganha a eleição. Enfim, é um movimento que acaba dando errado. Mas, depois de 68, surgem diversos estudos. Atenção no impacto de 68. Primeiro, Maio de 68 mostrou que a escola, que é a universidade, também é estrutura de dominação, né? Não é só aquela ágora do conhecimento, mas também reproduz dominação. E isso impacta em diversas obras. O Foucault, quando ele escreve Vigério Punido, em 70 e pouco, ele está impactado por isso. O antiédipo de Deleuze e Gattari é para pensar um pouco por que a revolução, por que a Maio de 68 deu errado, né? O que aconteceu? Que desejo é esse que a gente tem pelo capitalismo que a gente não conseguiu ir à frente no processo. Então, ele tentou pensar o... Enfim, acho que esse é um pouco o problema deles. E Altser também está respondendo essa conjuntura da Maio de 68. Ele escreve esse texto sobre ideologia e aparelho ideológico de Estado, em 69, publica em 70, e nesse texto ele reflete, boa parte do texto ele reflete sobre a escola. Não é à toa que ele está fazendo uma reflexão sobre a escola. Ele está fazendo logo depois de Maio de 68. Mais especificamente, tem uma coisa que incomodou ele bastante. ele não fala isso nesse texto, mas ele fala isso num livro que se chama Sobre a Reprodução, que é o livro que deu origem a esse texto. Mas Altser era um cara interessante porque ele raramente publicava o que ele escrevia. Então, depois que ele morreu, a gente achou um baú com um monte de livro que ele escrevia. Ah, vou deixar aqui, vou deixar a ideia amadurecendo. E esse livro sobre a reprodução é um desses exemplos que ele escreveu largamente, mas não publicou. Ele só publicou esse pequeno ensaio ideologista para ideológico de Estado. Mas nesse livro ele explica um pouco o que incomodava ele e talvez o que fez ele escrever sobre ideologia. O que incomodava ele era uma palavra de ordem dos estudantes franceses de maio de 68, que era expulso do policial que se encontra na sua cabeça, eles falavam. Falava bastante, tira esse policial da sua cabeça, ou seja, para de pensar nessas enganações, nessa dominação que você internalizou, o que está. E Althusser se irritava muito com isso, porque ele falava gente, o problema é muito mais embaixo. O problema não é que tem um policial na nossa cabeça, o problema é que a nossa cabeça é feita de um jeito para aceitar a dominação, é muito mais complexo. Porque quando você fala tira o policial da sua cabeça, como falavam esses estudantes que irritavam o Althusser, o pressuposto é que o ser humano ele busca naturalmente a emancipação e a liberdade, mas por algum motivo a classe dominante, os políticos, a burguesia, o Estado, quem você quiser colocar, colocou um policial na nossa cabeça, injetou na gente a dominação. Então basta a gente tirar essa dominação e vai dar tudo certo. Althusser vai falar de novo que o problema é muito mais embaixo. E eu acho que isso é importante fazer um parênteses que isso reflete hoje em dia. Porque quando você acha que tem um policial na sua cabeça e não acha que a sua cabeça que foi estruturada de uma maneira e de tal maneira que é muito mais complexo, você acha que é só chegar numa fábrica e falar gente, vocês são explorados. E todo mundo vai falar nossa, pode crer, vocês são explorados, vamos fazer revolução. Por quê? Ah é, eles só são enganados, então eles naturalmente prendem a revolução. E não é tão simples, todo mundo sabe, né? Quando você tem essa ideia que tem um policial na sua cabeça e que a sua cabeça é naturalmente livre e emancipadora, você usa termos muito ruins que eu vejo a galera usando, como por exemplo pobre de direita. Porque quando você fala pobre de direita, você parte do pressuposto que o pobre tem que ser de esquerda porque ele é explorado e porque logo que ele é explorado ele tende à emancipação. Mais uma vez, é muito mais complexo que isso, né? Bom, e como que ele vai defender o ponto dele nesse texto? Ele vai partir de uma tese brutalmente materialista que é quase ofensiva para a gente, é materialismo mesmo, que é mais ou menos assim. A nossa consciência ela é formada por práticas e rituais dentro de aparelhos ideológicos de Estado. Então não tem muita consciência. A nossa consciência se forma com práticas. Ele vai citar uma frase de Pascal que é famosa que chama ajoelhar e você mexer os lábios como se fossem rezar e serem crentes. Então, o que ele está falando por trás disso? O que forma, por exemplo, a consciência religiosa é porque está dentro do aparelho religioso que é um aparelho ideológico de Estado e lá você reproduz rituais, você reproduz práticas, você se ajoelha para o padre, você confessa, você toma a hóstia, você fica, você vai para o grupo de jovens, você canta, você faz uma série de rituais e práticas e esses rituais e práticas que colocam em você a ideologia. Sem isso você não tem ideologia. Faz sentido? A ideologia só existe nessa materialidade de estou fazendo, enfim, estou tomando minha hóstia, estou me confessando, estou ajoelhando. É isso que gera a consciência. Então, para ele, para o outro ser, o que existe é uma diversidade de aparelhos ideológicos, por exemplo, a família, por exemplo, a igreja, por exemplo, a escola. E esses aparelhos, através das práticas que eles nos forçam a fazer, na escola, Foucault vai focar muito nisso, a gente senta em fileiras, tem que fazer provas, etc, etc. A gente vai internalizando, enfim, internalizando uma consciência, internalizando uma ideologia. Então, a ideologia não é o que nasce com você. Você não acha, olha, eu acho que eu vou ser cristão, eu acho que eu vou ser comunista, eu acho que eu vou ser espírita. É produto de como esses aparelhos interpelam você, eles interpelam, como que eles, enfim, te abordam, e como que eles te formam enquanto sujeitos, dentro dessas práticas que você faz nele. Tem um exemplo que eu acho muito bom, que o professor Alisson Mascaro, da USP, ele fala em algumas falas dele, tem uma aluna dele que fez, tipo, experimento com a mãe dela. A mãe dela era aquelas pessoas, extremamente, pró-lava-jato, e contra o PT, e ela foi fazendo o seguinte, ela foi entrando no Facebook da mãe dela, e ela discutiu uma página de, de direita, qualquer uma pró-lava-jato, sei lá, vê pra rua, alguma coisa assim, e curtia uma página pró-petista, por exemplo, 247, alguma coisa assim. Ela falou que em pouco tempo, como esses aparelhos iam interpelando ela, e o conteúdo do que era interpelado mudou, em pouco tempo, a mãe dela, que era pró-lava-jatista, estava falando, gente, Lula foi preso injustamente, né, coitado, ele é inocente. Pra vocês verem como, que a nossa consciência se forma por esses aparelhos, então, depende desses aparelhos, depende de como a gente está inserido, então, disputar a consciência das pessoas é muito mais fazer aparelhos que interpelem elas, é muito mais, não escrever um bom artigo no jornal, mas fazer um jornal. Não disputar contra a igreja, mas fazer algo alternativo à igreja. Entendem? Acho que esse que é o ponto dele, de como as ideologias são muito mais internalizadas pelas nossas práticas e não como uma ideia inata nossa. E daí, coloca um problema interessante, né, porque o livre-arbítrio diminui muito, né, se a nossa consciência é formada por práticas que eu não escolho, porque eu não escolho a família que eu vou estar, eu não escolho a igreja que eu vou estar, eu não escolho a escola que eu vou estar, se a nossa consciência é formada por essas práticas, realmente, o livre-arbítrio diminui muito. e acho que esse que é o efeito ideológico para ele. Ideologia para ele é você ser subjugado e obedecer esses aparelhos achando que você faz aquilo pela sua vontade. Isso que é ideologia, assim. Então, ideologia para ele é uma relação imaginária com o mundo que você acha que você faz tudo aquilo porque você quer, porque é algo seu, é algo inato seu, e você ignora as estruturas que estão por trás determinando seu comportamento. Eu acho que ideologia, se fosse resumir em uma frase, é tipo quando você é criança e sua mãe fala para você arrumar o quarto, você vai apanhar, aí você fala eu arrumo, mas porque eu quero. É meio que isso, você faz coisas, claro que não é com esse nível de consciência, mas é como se fosse isso, você faz coisas a partir da coerção e a partir da ideologia, mas algo fundamental da ideologia é você achar que você faz o que você quer. E daí, finalmente, a gente pode voltar para pensar raça, por exemplo, porque isso permite, e o Assad-Hader que eu mostrei agora há pouco, pensar uma teoria de raça que não acha raça que é algo natural, então. Para uma teoria autosseriana de raça, raça é produto, por exemplo, de uma estrutura que começa no colonialismo, que segmenta as pessoas em segmentos específicos em relação ao mercado de trabalho, em relação à oportunidade de vida. Raça não é uma identidade, eu não posso falar. eu no Brasil sou considerado branco, eu não posso falar que eu sou negro. Raça não é algo meu, não tem nada a ver com biológico, não tem nada a ver com minha ancestralidade. Raça tem a ver com uma estrutura em pessoal que me colocou nesse lugar sem minha escolha. de tal maneira de tal maneira que, por exemplo, aqui no Brasil eu sou branco, mas se eu for para os Estados Unidos eu não sou branco. Se eu for para a Europa eu não sou branco, eu vi latino na hora. Porque raça tem muito mais a ver com uma estrutura que está por trás, mas que dá esse efeito de a gente achar que é algo nosso, que é algo, se não é a nossa vontade, que é algo que pertence a gente. Então, de achar que é uma coisa biológica, sabe? Eu acho que esse ponto da autosseriana é interessante, é de pensar uma teoria racial, teoria antirracista, que não reduz a raça a algo biológico. Porque tem teorias importantes, movimentos e teorias antirracistas que são racialistas, ou seja, que tratam raça como um lado natural. Por exemplo, Nação do Islã, fazemos nos anos 50, era um importante movimento a favor dos negros. Só que eles consideravam que os negros são biologicamente superiores aos brancos. Ou seja, é uma teoria antirracista, porém, que trata a raça como um lado natural. Marcos Garvey, nos Estados Unidos, é a mesma coisa. O que a teoria autosseriana vai nos permitir pensar? Isso permite pensar o objeto de pesquisa, isso permite pensar gênero, tudo que eu falei para raça, acho que serve um pouco para gênero, eu estou inventando tocar em gênero diretamente, porque eu entendo pouco, mas... É isso, acho que nos permite ter uma teoria sobre raça que não é racialista, porque entende raça como produto de umas estruturas impessoais, e entende de identidade racial como esse efeito ideológico, de eu achar que aquilo é meu, de eu achar que aquilo é minha intenção, Autosser, nesse caso, por exemplo, está junto com o Fanon. Apesar de serem por matas históricas extremamente distantes, os dois vão pensar uma teoria da raça que não reduz raça a uma identidade, mas pensa a raça como produto de uma opressão, de uma estrutura que está por trás, e que só pode ser combatida como dentro dessa estrutura que está por trás, né? Autosser dá mais uma pista que eu acho interessante para a gente pensar também, porque, ok, ele não fala isso diretamente, mas ele permite um pouco pensar nisso. A nossa consciência se forma a partir de como a gente é interpelado por esses aparelhos, para as nossas práticas, mas tem uma certa, na minha visão, tem uma certa resistência dos indivíduos a ser formatado pela escola, pela família, pela igreja, e essa resistência aparece muito, na minha visão, na forma de doenças mentais, porque é justamente o seu corpo falando, tipo, não conseguindo ser formatado daquele jeito que aqueles aparelhos pedem, a doença mental é como se fosse uma resposta a isso. E eu acho também que o outro ser permite a gente politizar a doença mental daí, né? Pensar a doença mental a partir de uma ótica de uso de classe, a partir de uma ótica de resistência, enfim, daí abre interessantes diálogos, por exemplo, com o Zizek, com o Mark Fisher, enfim, com a galera. Gente, eu acho que é isso. Antes de eu encerrar, quer dizer, daí, tem vários pontos que eu falei, que se alguém quiser perguntar ou não, tem um problema interessante, por exemplo, se você pensa, essa teoria da ideologia do outro ser tira muito o nosso livre-arbítrio, né? Então, a gente pensa que a nossa consciência é formada dentro de aparelhos, etc. Então, não tem uma consciência inata. Como que, a partir disso, a gente consegue pensar uma mudança na sociedade sobre a nossa consciência formada em aparelhos? acho que ele tem uma resposta para isso, acho que eu não vou, enfim, acho que não é o caso de abordar aqui. Tesouro Bateria do Estado que sai do Outer, que está na obra do Polanças, mas, se alguém quiser perguntar. E, por último, só fazer uma propaganda. Se alguém gostou das ideias do Outer, acha útil para pensar seus problemas, ou se não seja útil, apenas interessante, vai ter um evento internacional sobre o Outer, dia 8 de março, e devia ter trazido daqui o cartaz. Enfim, se alguém quiser, entre em contato comigo. É que daí, os grandes comentadores do Outer vão estar nesse evento. Então, o Assad Heider, que eu apresentei até agora, o Warren Monta, que foi um grande comentador, Vitório Morfino, da Itália, tem uma galera interessante, que vai falar sobre ele o dia inteiro, vai ser um evento de um dia inteiro falando sobre o Outer. Se alguém quiser, me dá um toque. Acho que é isso, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, questionar. Gente, agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário pelo chat também, eu só vou pedir para vocês fazerem um favor para mim de ligar as câmeras para eu poder tirar a foto do evento, por gentileza. Quem puder aí ligar. Agradeço bastante, só um pouquinho. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Vou esperar o pessoal que está ligando. Um, dois, três e... Pronto. Obrigada, gente. Bom, não sei se vocês viram, mas eu deixei dois links ali no chat, um link do canal do Gepal, que o João havia comentado, e o link da entrevista que ele havia mencionado com o Asset Ryder também está aqui no chat, caso alguém tenha interesse. Muito do que eu falei está no artigo que saiu há pouco tempo também, que eu escrevi. Então, se alguém quiser depois eu posso mandar. João, você quer mandar o link aqui do artigo? O pessoal está pedindo no chat? Se você quiser me mandar também eu posso postar aqui, não sei se está difícil para você por causa de estar no celular. Obrigada. 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 Álvaro, pode falar. Oi. Ô, João. Obrigado aí, estava ouvindo você falar, bastante interessante, você manja muito de alto céu, coisa que eu sei pouco. mas uma coisa que eu estava tentando entender e se você puder falar melhor e que eu queria também saber onde está, se você puder depois me indicar, que é o problema da ruptura epistemológica. Porque me parece, me parece que tem uma certa confusão e eu não estou falando de você, estou falando de maneira geral quando a gente fala em epistemologias, entre mudanças de metodologias, mudanças de perspectivas e mudanças propriamente epistemológicas, que são mudanças de outra natureza na produção do conhecimento, que não dizem respeito tanto à questão do método, nem sequer do objeto, mas é uma mudança e que também não é uma mudança de perspectiva. e que talvez seja difícil até falar de, você pode falar de rupturas epistemológicas, não só dentro da ciência, mas talvez com outros campos de conhecimento, outros saberes não científicos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a relação entre epistemologia, como é que você está vendo isso aí, epistemologia, metodologia, e onde está essa coisa no bachelard, que eu achei bastante interessante, porque de fato tem toda uma tradição, depois que vai discutir isso aí, o Foucault da Palavras, e as coisas que tem um diálogo forte com o Althusser, tem o Derrida também, que foi aluno, você falou dele, ficou loucão, vai para o hospício, não sei o quê, o Derrida era um dos poucos que ia lá visitar ele, isso está na biografia também deles, eles conversavam, eles eram amigos até o final da vida. Então, certamente, tem um debate aí, mas que eu desconheço, então, se eu puder falar um pouco, eu ia agradecer. Acho que o artigo a Milena achou e colocou no chat lá, eu não consegui achar. Primeiro, obrigado pela pergunta, Álvaro. Então, eu dei uma certa simplificada nisso, porque ao ser ele muda de opinião muito em relação a isso ao longo da evolução dele. Então, deixa eu ver como é que eu vou sistematizar isso. Isso está muito claro no Paul Marx, é o livro dele em 65, a primeira formulação dele, que ele pensa a ruptura epistemológica como uma mudança de problemática, é isso que ele chama, e problemática para ele são essas questões que estão por trás da teoria. Então, ele fala que tem uma ruptura epistemológica no Marx, porque as questões que estão por trás da teoria mudam. Então, Marx para de pensar alienação, por exemplo, passa a pensar luta de classe. Ele vai falar que as questões que estão por trás da teoria mudam, e isso tem impactos conceituais. Então, isso faz sentido, por exemplo, conceito de modo de produção, conceito de superestrutura, conceito de infraestrutura, conceito de ideologia, todos esses conceitos você não consegue achar no Jovem Marx, não estão ali. E esses conceitos só aparecem a partir da ideologia alemã, e você não é aprimorado. Só que sim, tem diversos problemas nisso, né? Então, seguinte, Autoser admite que ele foi teoricista, eu acho que isso só quer dizer um pouco, ao longo da carreira dele, anos 70, ele vai fazendo diversas autocríticas, que ele vai falar que a ruptura epistemológica não é algo dentro da ciência só, né? É algo que envolve diversos outros campos, é algo que envolve política também. Então, ele vai falar que essa ruptura de Marx, ele vai corrigir isso, ao longo. Tem duas obras que ele corrige isso muito bem, Ensaias de Autocrítica, uma, e outra é Resposta de John Lewis. Essas duas obras ele sistematiza as críticas, e eu acho que Autoser era o maior crítico dele mesmo, sabia? Ele estava sempre se reformulando, sempre sendo muito duro nas críticas em relação a ele. Inclusive, essa última autobiografia dele que ele escreve lá da vida, ele é extremamente duro em relação a ele. O que contribui, contribui muito, inclusive, para o pensamento autosereiro ter uma certa decaída, sabe? Porque ele é muito impiedoso com as formulações dele. Enfim, e o que ele vai admitir ao longo da vida é que uma ruptura epistemológica não é o que acontece puramente no campo científico, né? Então, é toda uma conjuntura política que vai determinar como surge uma ciência, como não surge uma ciência, tem fenômenos políticos, fenômenos sociais, fenômenos culturais, enfim, ele vai colocar diversas... Ele vai se chamar de teoricista, que ele fala que ele focou muito na mudança teórica do Marx, como se fosse um... Ah, beleza, Marx foi lá, estudou bastante e fundou uma ciência. É algo mais complexo que isso, né? Como se relaciona com Bachelard? Tem um livro muito bom do Dominique Lecour, e eu acabei de esquecer o nome. Eu vou deixar meu contato ali, eu te passo depois. Mas se você procurar... Sabe aquele Libgen, aquele site russo que tem um monte de PDF? É, tá. Oficialmente, acho que eu não posso fazer essa propaganda aí, mas ouvi falar que tem um site russo que tem um monte de PDF e talvez lá você... Se você procurar Dominique Lecour, lá você encontra os PDFs dele ali, me contaram. E... Lá tem um texto dele que ele sistematiza muito bem a diferença entre Bachelard e Altser em relação à ruptura epistemológica. Porque... Altser bebe de Bachelard, mas tem... Tem diferenças fundamentais, assim, né? Bachelard, assim, ele é um tanto dialista, assim, porque ele considera... Para surgir uma ciência, tem que superar obstáculos, mas que estão no nível da consciência, né? Então a gente tem que superar obstáculos como... Não lembro o que ele fala exatamente, mas enfim, são coisas no nível da consciência. A Bachelard não foca muito nas questões políticas por trás de uma ruptura epistemológica, no fundamento de uma ciência. Altser, no começo, quando ele escreve o Por Marx, que é o que eu falei, ele também não coloca isso. Altser também é bem teoricista, assim. Enfim, e daí o Dominique Lecour, ele fala interessante, porque ele liga Altser, Bachelard e Canglian, que influencia muito Foucault também, né? E Foucault também, ele fala sobre Foucault bastante. Então ele fala essas relações, assim, né? E é interessante que é isso, né? Porque todos os pensamentos desses pensadores estão muito intercalados, assim. Você consegue ver o impacto do Altser no Foucault, você consegue ver o impacto desses pensadores no Altser. Então, se você ler com isso em mente o Vigiar e Punir do Foucault, você vê ele respondendo ao Altser e debatendo, né? Mas, enfim, acho que é um pouco isso. Acho que o Altser, no começo da carreira, ele pensa em ruptura espetra sistemológica como algo bem inerente. Ah, tem uma ideologia pré-científica, daí a gente supera porque a gente muda a problemática, porque a gente muda as questões que estão por trás dessa teoria. E ao longo da vida, ele vai dando mais ênfase para o político, assim, para os fatores que não são só inerentes ao campo científico, né? Para usar uma linguagem do Bourdieu aqui. Outro que é muito influenciado por Altser, viu? Bourdieu não gostava de citar as pessoas, mas ele é bastante influenciado. Bom, acho que é isso um pouco, Álvaro. O que eu... Ah, sobre Bachelard, o livro que eu falei dele é Formação do Espírito Científico. Daí ele... Ele não foca muito no conceito de ruptura epistemológica, mas o livro dele é todo focado em desenvolver o conceito de obstáculo epistemológico. Então, ele... Na verdade, tem uma introdução que ele define o que é o obstáculo epistemológico, né? Esse conjunto de erros pré-científicos que te impede de desenvolver a ciência. E daí, em cada capítulo, ele fala de um obstáculo epistemológico em específico e como ele atrapalhou a surgir cada ciência. Então, tem obstáculos para surgir a biologia, obstáculos para surgir a química, para surgir a física, e diversos tipos de obstáculos epistemológicos ele vai detalhando ali, né? E sim, né? É muito interessante você pensar, porque chega no Brasil esses pensamentos e a gente não tem noção que estava todo mundo muito perto, assim, neles... Autosser falava com o Foucault, falava com o Lacan, falava com o Derrida. Autosser que corrigiu o trabalho de conclusão do curso do Derrida, ou dissertação, se não me engano. É engraçado, porque ele viu aquilo e falou, gente, eu não sei quem é uma saudade para isso. Ele deu para o Foucault e o Foucault falou, ixi, esse trabalho aqui é zero a dez, ou é muito bom ou é muito ruim. Enfim, tinha toda uma relação muito próxima entre toda essa galera, sabe? Eu acho que é isso um pouco, Álvaro, depois se quiser entrar em contato comigo que eu posso pensar melhor, gente, falar mais coisas. Obrigado. Gente, alguém tem mais alguma contribuição? Algum comentário? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, aí a gente está com tempo. Se o João quiser falar mais alguma coisa também, fica à vontade, João. Eu estava tentando escrever ali, mas eu sou lerda e agora parou o barulho aqui, então vou falar. Eu achei legal porque eu acho assim, o João levantou várias questões e aí relacionado com essa ruptura e os obstáculos epistemológicos. Então, primeiro, você falou sobre os obstáculos em si e a ciência. Depois, você citou a questão de a relação disso com a psicanálise, falou dos bloqueios e tudo isso, e aí depois você levantou levantou a bola da ideologia, né? Então, como que a gente acaba percebendo como nossa vontade coisas que são estruturadas e coisas que têm a ver com a própria estrutura social e que justamente tem algo, tem algum bloqueio aí que nos permite não perceber isso, né? Eu queria que você tentasse, se você pudesse, articular isso para a gente ver ou para a gente entender, não sei. Enfim, a questão é contextualizar isso, como que dá para contextualizar isso no sentido na sociedade capitalista e pensando justamente nesses bloqueios frente à luta política? Porque você acabou de falar que essa essa ruptura, ela tem não só como se fosse assim, origens que vêm do próprio contexto social e político, mas então quais seriam os efeitos políticos desse pensamento? É mais ou menos isso. Tá. Vou tentar acho que falar nesse sentido, que Altser, no poor Marx, ele trata especificamente da palavra bloqueio epistemológico. Daí, só que ele também ele pensa nos efeitos, é isso, né? Que essa teoria tem sobre efeitos políticos, efeitos teóricos que essas teorias vão tendo, assim, né? E ao longo da carreira dele, ele vai citando explicitamente outros termos ligados a bloqueio. Então, é, bloqueio político, ele começa a falar também. Então, essa teoria bloqueia certos desenvolvimentos políticos. E eu acho que isso é interessante pensar muita coisa. Peraí, tô anotando pra não esquecer. Tá. Se você tira essa ideia de bloqueios unicamente do campo da epistemologia e passa a pensar outro tipo de bloqueio, né? Um efeito, uma teoria pode ter bloqueios políticos, por exemplo, etc. Você pensa muita coisa. Então, mais uma vez, o Assad-Hader, ele trata o identitarismo como bloqueio político. E aqui, por um monte de Deus, identitarismo não equivale à luta antirracial, à luta antipatriacal. Identitarismo é achar que essas lutas se reduzem à identidade, que não tem nada a ver com uma estrutura por trás, enfim. Assad-Hader trata o identitarismo como um bloqueio político. Porque ele fala que isso é algo que é uma teoria, mas que impede de se desenvolver uma verdadeira teoria antirracista, por exemplo. Porque ela entra num lugar e ocupa aquele lugar como um verdadeiro obstáculo epistemológico faria, só que faz também no campo da política, né? Então, por quê? A gente, por exemplo, a gente viu uma derrota no século passado dos grandes movimentos antirracistas e também anticapitalistas. Panteras Negras, o próprio Malcolm X, e no lugar desses movimentos emergiu e também contra esses movimentos emergiu o que a gente chama de identitarismo, que é tentar resolver essas questões por inclusão, por esse tipo de coisa, representatividade. E o Assad-Hader vai falar que isso não só é um obstáculo teórico, porque impede a gente de pensar, por exemplo, o que é de verdade a questão racial, que é uma estrutura que está por trás, etc. Mas também é um obstáculo político, porque ele entra no lugar e não permite desenvolver o verdadeiro pensamento político, porque fica todo o tempo. Você está criticando, mas o que você vai fazer? Você está criticando o nosso identitarismo, mas o que você tem para propor no lugar? Então, aquilo ocupa o espaço de uma verdadeira política revolucionária antirracista e, enfim, impede ela de aflorar. Esse sentido de bloqueio, eu pretendo escrever sobre isso em breve. Está claramente no Mark Fischer. Quem leu o Mark Fischer que saiu no Brasil há pouco tempo, o Realismo Capitalista? Realismo Capitalista é uma ideia de bloqueio também. É um certo bloqueio político e bloqueio teórico. E bloqueio, inclusive, para a produção artística, porque... Esse Realismo Capitalista, para quem não conhece o Mark Fischer, é você aceitar a ideia que o capitalismo é o único sistema viável que existe. O capitalismo é a única opção. É aquela frase da Margaret Thatcher não ter alternativa. É isso. A realidade é essa. É o capitalismo. E toda a obra do Mark Fischer vai mostrar como que isso, na verdade, é um bloqueio. Primeiro, bloqueio na nossa imaginação política. Segundo, um bloqueio para a nossa produção cultural. O argumento do Mark Fischer é muito interessante, porque se você pensar, o que surgiu de novo na cultura a nível mundial depois de não liberar livro? Absolutamente nada. O que a gente vê é uma grande repetição de uma nostalgia para voltar para os anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. O que a gente vê na estética, na produção cultural, é algo totalmente bloqueado que é só uma tentativa. Vê os filmes que tu passa em Hollywood, é sempre uma estética apelativa dos anos 50, ou dos anos 60, ou dos anos 70. E a gente vive uma das poucas épocas que não tem um movimento cultural nosso, de verdade. a nível mundial, eu falo, não tem um... Qual que é a vanguarda, a grande vanguarda cultural do mundo? Que foi a contracultura nos anos 60, sei lá, o movimento beatnik, o movimento hippie, o movimento do rock, até. Qual que é o nosso movimento? não tem? Não tem. Porque é um pouco essa ideia de fim da história, que não vai surgir nada novo. Então, essa própria ideia de fim da história, de neoliberalismo, bloqueia inclusive produção artística, bloqueia... Enfim, acho que é isso que ele... Essa ideia de bloqueio em Alcet permite pensar diversos outros bloqueios, que funcionam com uma lógica parecida, de ocupar aquele lugar, impedir de chegar nos fenômenos, mas para outras áreas. E acho que o Mark Fisher é interessante porque ele pensa para a produção cultural mesmo. Ele foca muito em como a cultura no próprio estado de bem-estar social, na Inglaterra, de onde ele escreve, nos anos 80, era muito mais inovadora. Surgiam novos movimentos. Ele participou do movimento pós-punk, por exemplo. Eram coisas novas que emergiam. A partir da velha neoliberal, do realismo capitalista, isso meio que morreu. Então, isso aparece como uma espécie de obstáculo. É alto ser falando através do Mark Fisher. Acho que é um pouco isso. Bom, tem uma contribuição, uma pergunta aqui da Deuziane da Costa Farias no chat. Ela está pedindo para você indicar referências que apresentem discussões sobre a Terceira e a Escola de Dominação. Você está com o microfone desligado, João. Eu começarei no próprio Autocer com ideologia da Pé-de-ideológica de Estado. Aqui no Brasil, o professor Desce o Sais, ele pesquisou muito sobre isso. Isso é uma coisa que eu nem falei, o autocerianismo tem correntes interessantes no Brasil. Não vou entrar em detalhes, mas no Brasil, grosso modo, tem uma corrente mais ligada à epistemologia e à teoria da ciência, que é uma corrente que se enraizou no Rio de Janeiro. Tem gente como Carlos Eduardo, Carlos Henrique Escobar, Euginaldo Pires, uma galera que pensou o autocerianismo mais a partir de filosofia, a teoria da ciência, psicanálise, que se construiu no Rio de Janeiro. E uma galera que se construiu mais ou menos em São Paulo, Unicamp, que pensa o ser para fazer uma análise mais social, para pensar análise de conjuntura, para pensar dominação, etc. E dentro dessa escola, uma das principais referências é o professor Décio Salles. Mas também o professor Armando Boito, enfim, tem toda uma galera que faz esse tipo de pesquisa. E o professor Décio Salles, ele tem vários artigos interessantes sobre a escola, mas pensando, enfim, mudanças na escola, tem vários materiais, eu posso, eu não sei agora de cabeça, mas eu posso mandar. O próprio Foucault dialoga muito com o autocer, no Veggie Alipunil, porque os dois, na verdade, bebem muito de espinosa, então eles estão muito alinhados por muito tempo, em muitas formulações, então eu recomendaria o Foucault também. Acho que é isso. bom, mais alguém, tem mais alguém, comentário, alguma pergunta. Enfim, depois eu deixo meu contato, se alguém quiser mandar e-mail, alguma coisa, pode mandar. pessoal, eu deixei a lista de presença aqui no chat, tá? aí, João, fica a teu critério, se você quiser se encaminhar para o final, já, fica à minha vontade. Beleza, gente, eu acho que, só resumindo, então, eu tinha duas intenções, assim, a primeira é mostrar como esses conceitos podem ajudar nossas próprias pesquisas, né, pensar ideologia, pensar cultura, pensar gênero, pensar estado, acho que foi, ah, eu vou passar o e-mail, Álvaro, eu vi aqui, antes de ligar, eu escrevo ele aqui. Você tem meu e-mail, Gabi? Não, né? Acho que não, se você quiser, eu posso procurar aqui, eu acho que não. Não precisa, eu, depois eu, ah, eu peço para o Luan, o Luan tem contato com todo mundo, eu peço para ele mandar para todo mundo, para organizar o evento. Enfim, tá. Minha objetivo era um pouco isso, assim, mostrar, a importância desse pensamento e acho que mostrar como é importante entender o autor pensar no contexto dele, sabe, e entender como os contextos são diferentes, então, eu não falei da relação do outro ser com o Lacan, mas também é muito importante, entender como a política permeou isso muito, assim, que acho que parte da nossa educação colonizada não é, é só estudar autores estrangeiros e mais, estudar autores estrangeiros sem entender o contexto deles, só vem para a gente como se fosse a verdade revelada e a gente reproduz, sabe, então, todo esse pensamento francês é extremamente tensionado por disputas políticas, a disputa do movimento antimanicomial, antipsiquiátrico, a disputa do movimento estudantil, o pensamento da revolução chinesa do maoísmo era fortíssimo, a autores estrangeira era muito próxima ao maoísmo, a própria escola hegemônica do pensamento do Lacan era chamada de lacanismo-maoísmo, era, enfim, é ressaltar como é importante entender o pensamento do autor nessa conjuntura teórica, nessa conjuntura política, para a gente poder usar esse conselho dele com mais segurança para pensar os problemas atuais. Eu acho que é isso, agradeço a todo mundo, agradeço a Gabi de novo pela mediação, obrigado a todo mundo que ficou desde sempre e é isso. Bom, João, agradecer, né, pela disponibilidade, pelo tema, foi um debate super rico, super teórico, eu gostei bastante. É isso aí. Valeu, gente. Ô, Álvaro, eu vou pedir para o Lua passar...